Você é Davi! Dia 20 de julho, às 19 horas, Votorantim vai tremer pelo poder de Deus. No Congresso Fogo Gera Fogo, com a gravação do testemunho do pastor Marco Antônio, que tem como tema da morte para a vida. Presença confirmada das cantoras Neia Oliveira, Tabata, Jéssica Maciel, Cantor Rafael Xavier, Ministério de Dança, As Filhas de Deus, e atraindo as nações. Grande Congresso Fogo Gera Fogo, com a gravação do testemunho do pastor Marco Antônio. Anote aí o endereço, Avenida Jaziel, Azeredo Ribeiro, 623, na Vila Garcia, em Votorantim. Realização, Comunidade da Aliança Eterna e Centro Evangelístico, as pedras clamam. Realização, Comunidade da Aliança Eterna e Centro Evangelístico, as pedras clamam.